A pergunta que não quer calar. E o Edredon? Eu expliquei, vamos lá. Eu não fiquei sabendo não. Eu não ouvi também. Rolou uma clara em neve ou não rolou uma clara em neve? De jeito nenhum. De escabelamento. É um palhaço não? Não, de jeito nenhum. Que eu falei, eu passei a mão na perna dele. Quando eu levantei, não tinha nem como a gente chegar ali. Eu passei a mão na perna dele ali. Mas por que que ficou com a perna aberta, um pano na frente, né? A prova da cabana. Cara, eu sei que não há olfato, não há prova. E eu dormi ao contrário justamente pra não... Não dar bandeira. Exatamente. Você não... Não. Não esquiou. No pilulito do menino. Não, não. Nenhuma esquiadinha. Não, nem uma esquiada, nem uma clara em neve. Nada. Nada. Nenhuma carinhada. Nada. Nada. Certeza. Absoluto. Mas por que que vocês ficam naquele edredor com a perna aberta? Porque sobrou pra você, sobrou pra ele. Ele também terminou. Foi, foi. Foi uma desgraceira gerada. Você concorda que aquilo não... Você não se ligou que aquilo era suspeito? Então, naquele envolvimento que eu tinha com ele... Que a turma não ia achar. Sim, então. Naquele envolvimento que eu tava com ele ali desde a época do vinho, não sei o que, de amigo, vamos dar um rolê, não sei o que, dormindo na casinha da árvore. Mas chega um momento ali que o seu psicológico tá tão... Você não bagunçado. Não, não. Depois que me falaram... Gente, eu ri muito que o Vitor tentou dar um toque, o Tiago tentou dar um toque também, plantou um... Tava rolando uns memes de plantar um triplex na cabeça do Gui, né? Porque o Tiago falou assim, olha, eu vou dar uma televisão pra eu me seguir, pra ele ver tudo que ele tá fazendo. E na hora eu nem tinha uma na dinâmica. Gente, eu não pode conversar, não. Brigadão. Aí ele falou, plantaram um triplex na cabeça dele, mas eu nem percebi na hora. A dinâmica passou e ele ficou preocupado. Então, acho que ali ele... Foi uma nóia. Ali ele ficou, mas eu nem... Aí continuei seguindo minha vida, nem percebi. O Tiago? Foi. Na dinâmica da Americanas. Uma Tiago Piquilo? Foi Piquilo. Mas foi ali, foi depois, foi na reta final. Não, foi isso, da Americanas, foi na reta final, quando tava todo mundo ali, já tinha saído, só tinha ficado quase ficando pra ir pra final. Ah, entendi. Quando voltou todo mundo, ele deu uma vinheta. Foi. Entendi. Olha que maravilhoso. Ele deu uma televisão de presente, era pra um escolher o outro, aí da televisão. Ele falou, olha Gui, eu tô te dando uma televisão pra você ver tudo o que você tá fazendo. Aí ele voltou assim, ó. Entendi. Em choque. Não, e tem uma vinheta que alguém manda uma vinheta, e o Rico é muito esperto, ele já observa na hora que rolou uma vinheta de alguém, dizendo pra Esté que também, porque Esté, desculpa, a Esté e o menino, eles se apaixonaram. Quem é o menino? O Dinho. O Dinho e a Tete. Eles se apaixonaram, Aline. Não tem como não. Não tem como não. Não tem como não.